Fala galera Kikin, fala Vagabos, novamente aqui trazendo partidas ranqueadas pra vocês Tô com um carrinho aqui com distorção e vórtex amarela Bom, dessa vez acho que eu vou jogar 3v3, né? Na última eu não joguei Então, acho que sim, né? 3v3 tá massa Já queria desejar um feliz ano novo aí pra todo mundo Ótimo ano 2017 aí, pra geral Isso aí, né? Vamos lá então pras partidas Vou buscar aqui um 3v3 Quando carregar eu volto Beleza, achou aqui a partida Demorou a full pra achar essa partida uma beleza Ó, ninguém é de porde, pelo jeito É ninguém Então vamos lá, já vou ir na bola Ó, ninguém foi, beleza Ah, gol! Bom, começamos fazendo um gol já de Kikor Aquele gol que dificilmente você faz em ranqueada Os caras não foram, eu chutei É, que eu também chutei mais no canto Ficou difícil pro cara defender Talvez não esperava que eu chutasse Então, beleza Já começamos ganhando 1x0 Mas não pode desligar na partida aí O cara não foi? Ó, quase já empatar, né? Vamos tirar essa bola, beleza Hum, vai lá E eu queria que caísse no time laranja, né? Mas não caí Ó, gol já! Beleza! 2x0 Como eu tava falando que ele caísse no time laranja Porque meu carro amarelo eu achei mais legal que o azul Mas beleza, não vou ficar de chorinho aí por causa do carro, né? Vamos lá, já estamos 2x0 15 segundos Ah, o terceiro já? Não Ah, o cara chegou no boost antes aqui, ó Tá, beleza Ih, o boost não tá aqui Vamos dar uma aguardada no boost Já que a bola tá longe Os caras se atrapalharam A bola sobrou pra nós Eita, o que tá acontecendo? Foi mal aí Não tem ninguém aqui Acho que essa bola é em mim Vamos levar a parede e tirar ela da parede, né? Nossa senhora! Meu Deus Parece que eu... Vem lá, hein? Esse cara chegou Fuzilando Mas beleza Minha bola sobrou aqui pra nós Nossa, eu nem vi o cara Teve aquela dividida Vamos pro boost Alguém chuta Ninguém chutou Mas beleza Sobrou ali com o rato Temos um rato no time E o cara vai no boost Então vamos na bola Tem aquela tiradinha Marota Eita, laguei Laguei Meu Deus Eita, tá lagado Ah, meu ping subiu 150 de ping Aquela lagadinha marota Que dá toda hora Pelo menos bloqueia Aqui, ó Agora ele deu uma melhorada Nossa, o cara errou, hein? Vou tentar fazer Nossa, os dois se isolaram ali Foi isso que eu vi E o rato pegou o boost Eita, eu isolei o outro ainda Meu Deus Eu tô, eu tô Tô usando drogas nessa partida, hein? E aí o Pietro Boa, rato Nossa, mas Essa partida aqui tá feia, hein? Vai, rato Ih, o rato errou Ih, nossa Tá desligadão Ih, não tem ninguém no gol Gol fácil pros caras Ah, tá Todo mundo do nosso time Tá desligado pelo jeito Os caras se batendo Eu cheguei mais atrasado Que o Rubinho Mas beleza 2x1 ainda Tamo ganhando Tamo na vantagem Deixa eu vou na bola Rato pode deixar comigo Só precisa de alguém no meio Pra chutar, hein? Ninguém Mas beleza O cara deu aquele bicudão A bola subiu Ninguém tirou Boa, rato Isso aí Gol do rato Não, acho que ele errou Ah, não, ele fez Boa, rato Isso aí, hein? 3x1 Eu só fiz o gol do Kikioff Nada mais na partida Nada mais Tô até em último, né? No time Mas beleza Olha, ele pegou no cantinho 3x1 Botou uma vantagem De dois gols novamente Deixa que eu vou no boost Da esquerda, bruleira E a bola subiu Ih, foi pro cara, hein? A bola vai entrar? Não, não vai, né? Nossa Deu aquela lagadinha Mas beleza Ih, o cara chutou Mal, tiramos Sossegado Vai, vai Ele tocou Ih, a bola quase sobrou pra mim, hein? Nossa senhora Tira, rato Deixa que eu vou no boost Tô sem boost Preciso de boost Boa, já Errei o boost Sério, isso? Tô desorientado, hein? Essa aqui é minha Essa bola é minha Ah, chutou pra baixo Sério, isso? O cara chutou pra baixo Achei que ele chutou em cima Mas tudo tranquilo Vamos pegar esses boosts pequenininhos aqui Ih, o cara chutou malzão Já vou tirar a bola Hum, não foi gol Mas podia ter sido Vamos mudar ela pra área Alguém? Na área? Não, não tinha ninguém Vai, rato Mantém ela ali Pra nós Boa Boa Essa bola é minha Gol Nossa, o cara defendeu Bateu no cara, né? Acho que foi, né? Quase fiz um gol Beleza Essa bola é minha Ah, o cara achei Nossa senhora Explodiu O Daler Gol Na trave Vai, vamos insistir Essa bagaça Ah, quase outro gol Nossa Deu no cara Vou voltar pra defender Tira Boa Um minuto Ainda dá pra segurar Dois gols tranquilo Nossa, toquei Quem pega? Nossa O cara chutou Muito torto Tranquilo Vai, rato Que acertou Boa É o rato E o sul Livam Sul Sei lá Toquei Alguém? Não Quase Vou voltar Pegar o boost Defender Ih, rato Não meia zerra Vou dar um bloco Aqui Opa, dei bloco E a bola vai entrar Entrou seco Entrou seco Beleza Eu só queria dividir Com o cara A bola acabou Entrando no gol, né? Mas beleza 4x1 Agora só segurar 50 segundos Não tomar 3 gols, né? Que tá tranquilo Só segurar Ih, os caras quitaram Beleza Beleza GG aí Ó, acabei ficando em primeiro no time ainda Depois desse gol X3 Tô indo bem até Rupei? Rupei Ali, ó Ó, os caras também Um igual Outro abaixo Outro sem rank Uma beleza Um cara do meu time era Legend E o outro era Rising Star Vamos pra próxima partida Quando carregar eu volto Beleza Carregou aqui 1v1 Oi, vou falar Demorou Pra carregar, hein? Pra achar a partida Contra o Arthur Vamos lá Vamos lá Sai já no Kickoff Ele ganhou o Kickoff É uma beleza Não vou no boost Acho que vou pegar essas aqui Pra defender Antes que Antes que nada Alguma merda Ele vai na bola Vai, não vai Tirei dele Beleza Vou pegar o... Ih, ele pegou no boost Tô sem boost Vou atacar, hein? Vou atacar Porque eu sou... Ih, já rateei Já deu o gol pro cara Ih, já deu o gol pro cara Já... Eita Nossa, tirei ainda Nossa, o cara O cara rateou, hein? Só acho Então, beleza Vamos na bola Ele voltou com o gol Ele tá dando contra a pé Não deu muito certo Bola sobrou Vamos ver se ele vai na bola Ele deu aquele bicudão Desnecessário Tudo torto Vamos tirar Ih, errei, mano Que isso Ih, ele também tá chutando tudo errado Eita Vem me buchar, aí, ó É a ordem do mago aqui, mano Ih, ele não vem Ah, mano Piu muito pouco Chegou antes que ele Beleza, a bola Ah, não peguei o boost Como assim? Chutou mal Tirei Vamos dar aquele bicudão Subir aqui Pegar Ah, pegão Beleza 1x0 X1 aqui Começou meio mal Pra variar, mano Acabamos mal Cara, não pula replay Mas beleza Fizemos aquele golzinho Dando aquele Culinho maroto Já vamos no kickoffs E o cara Tentando me dar um bicudão Pondo o boost Ele não foi na bola Tá indo agora, né Vamos ver se ele vai Aqui é nosso Nossa, acho que ele Tudo dá fake Sei lá O que ele quis fazer Não deu muito certo Ele tá vindo Ih, acho que dava pra mim Ter feito gol Esperei demais Mas beleza Vamos voltar Pegar esses boostzinhos Aqui Que ajudam Ih, tentou dar fake Fake não Fofa aqui não Ele não veio Não dá O power shot Vai lá, pegou? Não pegou Nossa, quase não entra Quase com o meu rente da hora Olha lá Peguei e dominei Não dominei Só dei aquele bicudão Não tinha o que fazer Ele não pula replay Em x1 Mas isso não tem problema Porque Tem gente que não pula Mas só quando é gol Dele mesmo, sabe Só pra provocar Esse cara aqui é o gol Ao contrário Então tudo bem Mas de boa Aqui dependendo Opa, o cara errou Deu outro gol pra nós Outro gol Beleza 3-0 Dependendo dos caras Às vezes eles ficam assim Todos os replays Demaram muito Esse x1 Às vezes É meio chatinho Mas tudo bem Cada um vê o replay Que quiser Então Roda-se Bom, tá 3-0 Tá tranquilo Até agora Essa partida Com o Arthur Até agora Não nos deu muito trabalho O cara deu aquele bicudão Ih, a bola voltou Favorável a ele Vamos ver se ele vai Ih, ele errou Ele errou Vamos no boost aqui Ih, ele errou Isso aqui é nosso, hein Ah, acho que joguei demais Pro lado Vamos tentar fazer o gol Nossa, gol Ah, na trave Vamos tentar pegar aqui A sobrinha Nossa senhora Esse gol foi bonitinho Ih Olha, essa vez ele Até eu quero ver o replay Mas acabei pulando seguir Ó, dei aquela Gingadinha ali Pro lado Maroto 4-0 Por enquanto Tá muito de boa Opa, ganhei um kick Ó, vai sair o quinto Será? Não, ele chegou bem Ele tá sem boost Pelo jeito, hein Sem boost Ele não pegou boost Opa Esse aqui é a nossa Por cima Gol Não na trave Vamos pegar o boost Aquela viradinha de jogo Tá Hum, não deu certo A gente tá zonzando aqui na área dele Vamos de novo aqui, hein Ih, de novo Caralho Até eu errato Vamos ver se ele vem pra cima E acabei dividindo bem com ele Vamos voltar Pegar o boostzão Boostzão full Nossa senhora Ah, não ia entrar Mas Parece que ele tirou de mim Opa, dei aquele totó nele Tá vindo em cima Nossa, errei, mano Aquele kickzinho chato Da bola Ele vai vir pra cima Tocou errado, né Tocou errado Ih, ele pegou meu boost Fudeu Preciso de boost Vou no boost agora, hein Ah, mano Por que a bola tem que bater atrás, meu cara Nossa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Não, não Esse gol foi Foi Mais Desmérito meu Do que mérito dele, né Uma beleza Esse kickoff aqui é o pior, mano Nossa, ainda ganhei Sou muito ruim nesse kickoff Ah, será que eu errei isso? Ah, ele ganhou Na dividida Vou voltar aqui Tirei dele Ih, ele foi no boost, hein Hum O que que eu errei? Errei? Errei Opa, ele errou Vamos ver se a gente faz Ah, não deu muito certo Ih, ele ganhou e fez gol já Que sortudo Ganhou a dividida E fez aquele golzinho 4x2 Agora tem que Tá 4x0 Começar a ficar ligado Ah, mano Esse kickoff aqui, mano De nascer do lado Não reto do ladinho Atrás Isso me dá uma Agonia Eu sempre perco Nunca vi coisa igual Ele vem, ele vem, não vem Nossa, dele Aquele bloco Maroto Ih, ele não vem na bola Projeito não, hein Só fizemos aqui Só fizemos aqui 5x3 5x2 5x2, quer dizer Tranquilo 55 segundos Ó, esse kickoff aqui é o mais de boa Pra todo mundo Acho que todo mundo sabe Que tem que esperar um pouquinho No item Ó, esse cara esperou muito, acho Esperou demais Olha no boost Não vou nem na bola Beleza 46 segundos Ih, esse boost é meu, hein Ih, não vou dar aero não Descer aqui Ah, mano Errei a bola Nossa, ainda tirei dele Nossa, ele não vem, não vem Vou dar aquele domínio Gol, gol Gol Tá lá 6x2 Agora já era Agora já era Ele tem que fazer 4 gols em menos de 30 segundos Só se eu for muito trouxão, né Ah, ele quitou Beleza, ele quitou GG por Arthur GBL07 Jogou bem, jogou bem Mas até que foi tranquilo essa partida 6x2 Olha só O Pamos Nossa, ele era All-Star, cara Não parecia, não Essa partida foi bem de boa, até Por isso que a gente upou Eu preciso logo chegar ao All-Star X1 Aqui eu não jogo muito, mas Uma hora eu chego lá Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa que like, se inscreve Se você não é inscrito É isso E nos vemos no próximo vídeo Valeu e eu fui